Aqui você não vai ganhar em real, aqui você não vai ganhar em dólar, aqui você vai ganhar em euro, entre 5 a 20 euros por cada teste de aplicativo ou site. Eu sou o único canal do YouTube a estar trazendo esta oportunidade. Se você pegar a cotação do dia, 130 reais por teste e existe algo oculto dentro do cadastro, este conteúdo aqui é conteúdo fechado destes cursos de home office que você já comprou e que não funciona. Cursos que valem 500, 600, 700 reais, 800, eu compartilho com você hoje. Vocês perceberam a insistência que eu trago aqui no meu canal todo santo dia sobre a empresa e o teste? Eu falei para vocês que este dia ia chegar. Uma nova empresa que segue a mesma metodologia de trabalho, que segue uma metodologia parecida, referente aos ganhos. Só que melhor, esta empresa ela paga em euro e o euro vale mais que o dólar e o dólar vale mais que o real. Eu avisei, poucas pessoas investiram o seu tempo quando eu mencionava sobre a empresa e o teste. E as pessoas que estão adquirindo o conhecimento da empresa e o teste hoje, vai poder transportar todo o conhecimento adquirido na empresa e o teste e vai poder levar para esta nova oportunidade, uma empresa francesa. Eu sou o único canal do YouTube a estar trazendo esta empresa em primeira mão. Quem chega primeiro, pega a maior fatia do bolo. Se você já encontrou algum valor neste vídeo, se inscreva no canal, mete o dedo no like e compartilhe esta informação. Eu avisei vocês, quem estivesse mais antenado, mais preparado, junto a empresa e o teste, iria conquistar os melhores projetos e consequentemente os melhores salários. Toda a vivência dos meus alunos do curso Hackeando o teste, hoje vai servir para ganhar muita, mais muita, mais muita grana nesta nova empresa que eu estarei iniciando aqui no meu canal Motivação Digital. Eu já efetuei um teste, porque você precisa fazer um teste ali e você precisa ficar bem colocado. E o meu perfil, ele já está totalmente 100%. E do porquê toda esta minha expertise, toda esta minha vivência de anos dentro da empresa e o teste, eu coloquei aqui, ó, nesta nova empresa. Passei de boa, fui aceito e agora eu vou ter que esperar 15 dias úteis para receber os meus 20 euros. Olha que insanidade! E as pessoas que fazem parte do meu curso Hackeando o teste, com toda a certeza irão se dar muito bem nesta nova empresa. E você fica aí neste círculo vicioso do achismo, pensando, ah, será que a empresa do teste realmente funciona? Sabe por quê? Porque você vai pela cabeça das outras pessoas. E quem vai pela cabeça das outras pessoas é piolho, parceiro. Eu sou um cara chato na minha metodologia de ensinar. Eu sei que eu sou. Eu sou grosso, eu sou intransizente, mas as pessoas que estão conseguindo extrair estas informações, hoje tem os resultados que eu já mostrei aqui no meu canal, da empresa e o teste. E estes meus alunos, de novo, final de ano, irão passar o melhor final de ano da vida deles. Sabe por quê? De um lado, eles estarão recebendo em dólar. Do outro lado, eles estarão recebendo em euro. Euro mais que o dólar e o dólar mais que o real. É simples, gente. Não precisa ser um matemático, um experto em tecnologia para entender que é simples a situação. É uma situação simples, está aí, ó. Eu mostrei para vocês na tela do computador, está aqui, ó. E qualquer tipo de dúvida que você tiver, entra lá no meu link, lá na descrição do vídeo. O meu suporte é de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu vou fazer uma sequência semanal desta nova empresa. Eu não consigo trazer para vocês tudo de uma única vez. É humanamente impossível. Se eu fizesse somente isto durante a semana, gente, já tinha já um material muito pronto. E eu estou empolgado para iniciar esses trabalhos nessa nova empresa. Então, se você ainda não conseguiu visualizar a oportunidade na empresa e o teste, eu aconselho você a investir a sua atenção. Não sabe fazer o cadastro? Clica no link do suporte. Não sabe o que a empresa e o teste faz? Clica no link do meu suporte. Eu estou aberto. Eu atendo por ordem de chegada. Talvez, no momento que você entre no suporte, eu esteja ajudando outra pessoa a compreender, a fazer um cadastro, a fazer um recibo de pagamento. Precisa ter calma. O suporte aqui, ele bomba. Entendeu? Você vai ser atendido na medida do possível. Então, hoje, a melhor opção para você criar uma renda extra, ou caso você queira dar um passo maior, que no caso é criar uma nova profissão, primeiro você vai pegar toda a bagagem junto à empresa e o teste. Nós temos um curso totalmente focado 100% na empresa e o teste. Lembrando, a própria empresa e o teste, ela tem um curso pré-preparatório com uma sequência de 24 vídeos, para que você dê os primeiros passos. Eu, como estou há muitos anos dentro desta empresa, peguei projeto na riveria, eu encapsulei todo este meu conhecimento e criei um conteúdo único que não existe dentro do YouTube, chamado curso hackeando. Aí o teste. Aí já vem aqueles pessimistas. Há mais um aproveitador que quer ganhar dinheiro com o curso. Isso, gente, olha o pensamento engessado dessas pessoas. Se você é uma pessoa autodidata, tudo bem. Parabéns para você. Você consegue entender toda a lógica da empresa e o teste. Possa ser que demora? Pode demorar, como que não? Mas tem pessoas que precisam ser pegas pela mão. Tem pessoas que precisam de suporte especializado para entender toda a lógica. É uma plataforma internacional. Eu não entendo do porquê as pessoas falam que nós, influenciadores, que investimos centenas de milhares de reais para se chegar num nível maior que o seu, não pode criar curso para ajudar. Eu também comprei cursos, e os meus cursos foram cursos internacionais, bem mais caros que os cursos brasileiros, para ajudar vocês. Então, quer dizer o seguinte, para você que fica reclamando que nós, youtubers, construímos cursos e nós queremos enganar as pessoas, quer dizer que a faculdade engana todo mundo. Quer dizer que as pessoas que fazem pós-graduação são enganadas, porque você precisa pagar. As pessoas que fazem mestrado são enganadas? Parte do mesmo princípio. A única diferença é que o curso é um curso online. E hoje, dada a situação atual, 99% das faculdades, pós-graduação, mestrado, é tirado dentro de casa. Não adianta. Não adianta. Em pleno século XXI, pessoas com pensamentos engessados, pensamentos pequenos, sabe por quê? Porque elas não têm a mesma força de vontade de aprender do que você. Elas querem que o seu resultado seja igual ao delas. Ou seja, zero. Resultado zero. Essas pessoas que têm esta linha de raciocínio engessada, pequena, são pessoas que nunca tiveram resultados. Nunca. Então é o seguinte, a partir deste vídeo, eu vou fazer uma sequência incrível desta nova empresa chamada o Teste. Vamos arrebentar. E principalmente você que já tem o cadastro e já tem o conhecimento técnico pré-preparatório da empresa Euteste. Se você quer se aperfeiçoar, se você quer obter conhecimento, eu aconselho você a comprar o meu curso Hackeando a Euteste. Você não vai apenas criar uma nova profissão. Você vai ganhar muito dinheiro dentro da sua casa. E agora mais essa oportunidade. Ganhos em dólares. Vem pra cá. Bora ganhar dinheiro, hein, gente? Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.